Eu gosto muito de produto, desenvolvi trabalhos na área de gerência de produto para as grandes empresas locais e também internacionais e a gente gosta muito de ter um produto muito bom na mão. E as caves de vinho da Liber são espetaculares. Outros processos, como o processo de congelamento de alimentos, é uma coisa que foge da pessoa comum. Não é? Porque se você congelar o alimento muito devagar, muito lentamente, os cristais vão crescer bastante e vão furar, vão perfurar as células, os cristais de gelo que vão se formar no interior dos líquidos, no interior das carnes, no interior das laranjas, enfim, todos os alimentos que você congelar, eles vão crescer bastante, se eles forem congelados muito devagar. Então você tem que dar um choque térmico de tal forma que você congele muito rapidamente. Para um equipamento ser considerado freezer, ele tem que descer a menos 18 graus de temperatura. A Liber, que é até um dos melhores freezers do mundo, ela desce a menos 34 graus centígrados. Quer dizer, dá um choque térmico de tal forma que quando você descongela o alimento depois, os cristais não cresceram tanto e não perfuraram os invólucros das células e, portanto, você não perde os líquidos todos que estão ali dentro das células. Então você não vai ter aquela coisa, às vezes a gente compra uma laranjinha assim que está um pouquinho seca aí embaixo, porque justamente congelou a base dela e congelou ela muito devagar. Então camarões, peixes, etc., quando você descongela, mas principalmente quando você congelou da forma correta, eles ficam como se fossem frescos realmente. Agora, se você congelar mal ou você não tiver um equipamento que te congele no devido tempo, com a devida agilidade, com a devida rapidez e que você deixa os cristais crescerem muito, que é a maior parte dos refrigeradores que não contém as três estrelas para ser considerado um freezer, aí então você descongela e você perde muito suco dos alimentos, das carnes, etc. Então a carne perde completamente sua consistência, suas vitaminas e assim por diante. Então esse quick freezing, esse super freezing que tem nos refrigeradores da Liber, eles te permitem de você realmente congelar uma lagosta que você comprou do pescador e quando for descongelar ela daqui a um mês, dois meses, você está com ela íntegra, com todo o seu perfume, com todo o seu aroma, com todas as suas estruturas preservadas por causa desse rápido congelamento. Então é muita tecnologia que agregam no valor de uso depois desse produto. Quando você usa o produto, aí é que você vai se dar conta de que, puxa, esse é um refrigerador bom, esse é um freezer bom, esta é uma coifa muito boa. E essa é a nossa proposta, trazermos já há 10 anos, estamos trazendo as melhores marcas, os melhores produtos aqui para o Brasil. Então temos agregados tecnológicos aqui espetaculares, a Lofra está fazendo 10 anos, sempre trazendo com muito orgulho para nós, produtos tecnicamente muito bons e que, vamos dizer assim, a nossa missão aqui é de melhorar a qualidade de vida das pessoas, justamente oferecendo ferramentas para elas exercerem a arte culinária com, vamos dizer, com maestria, com todo aquele potencial que os alimentos intrinsecamente têm. O ruim é você ter ferramentas ruins para trabalhar, por melhor que sejam os alimentos você acaba estragando eles, porque não tem uma boca, uma chama como essa chama deste fogão daqui, que tem 5.600 watts, quer dizer, é uma enormidade de potência, no qual você consegue selar os lados de um filé e aprisionar, vamos dizer assim, em todo o suco que ele possa ter. De tal forma que depois, quando você vai servir, ele não interessa qual é o ponto de cozimento, se você quer ele mais cozido ou menos cozido, ele vai estar necessariamente com o suco aprisionado. Isso devido a uma característica técnica do queimador, que fornece uma potência muito grande. Então, examinar essas necessidades e trazer os produtos adequados, essa tem sido a nossa proposta da Lofra nesses 10 anos aqui no Brasil. E, pelo jeito, nós estamos no caminho certo, porque mais e mais as pessoas vêm prestigiando os produtos que nós trazemos e elogiando. Endereço eletrônico é www.lofra.com.br. Lá estão as 5 marcas, seja a marca Liner dos refrigeradores, a marca Hélica das coifas, a marca Lofra dos produtos da Lofra, a marca Tecno dos produtos com a marca Tecno, da divisão Tecno, e, finalmente, a marca Bertazzoni, que são, como eu disse, a Maserati dos fogões, também estão no nosso site www.lofra.com.br. E, se as pessoas quiserem nos ligar, também tem 0800 415757. E, se as pessoas quiserem nos ligar, também tem 0800 415757. E, se as pessoas quiserem nos ligar, também tem 0800 5157.